Relaxa, relaxa. Olá pessoal, aqui fala o Genni. Olá, eu sou o Molita. Fomos desafiados aqui pela Sport Partner. Cada um de nós terá cinco remates. Balizas pequenas, três pontes. Pontes, cinco pontes. E barra, dez pontes. A hora de começar. Está muito vento, hein? Está muito vento. É muito vento. Três pontes. Estou muito nervoso. Três pontes. Estou muito nervoso. Sim! Genni! Tem que ir. Tem que ir. Três pontes. Últimos cinco. Treze pontes para o Molita. Vamos ver. É fácil. É fácil. É fácil. Aix! Você tem que ir para o posto. Sim! Genni! Lá, 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 lá. Morita! Está muito vento, mano. Muito vento. Point point! Última! Última bola! Sim! Sim! Eu ganhei! Sim! Já está, já está. É sobre! Já está! Obrigado, Morita. Mas eu ganhei. Arigato! Sempre juntos! Obrigado.